Muito bem, agora vamos falar do sétimo princípio seguido por pessoas altamente criativas. Uma verdade que essas pessoas sabem, que ação gera inspiração, e não o contrário. Inspiração raramente gera ação. Então, o mito que normalmente existe em torno de pessoas criativas, é que pessoas criativas têm ideias e depois fazem. O cara tem uma luz divina, baixa aquele santo, ele tem uma ideia e aí ele sai fazendo. E na verdade, o que os experimentos, a ciência mostra, os exemplos também mostram, é que pessoas criativas têm ideias enquanto fazem. A ação gera inspiração, a inspiração raramente gera ação. Por quê? Porque quando nós apenas lidamos com o mundo mental, ficamos só no mundo das ideias, pensando em alguma ideia, nós não conseguimos ter uma visão de todas as possibilidades. Nós lidamos com um número restrito de possibilidades moldadas pela nossa experiência atual. Quando a gente faz, primeiro que existem dois efeitos. O primeiro, nós temos uma experiência sensorial. Então, a gente sai da experiência puramente cognitiva e a gente junta o fazer com uma experiência emocional, física, sensorial muito mais ampla. Ou seja, é como se a gente estivesse usando mais instrumentos, que somos nós mesmos, para entender o que está acontecendo naquele desafio, tentando responder aquela pergunta. A gente não usa só o cérebro, a gente usa o corpo inteiro. Então, é muito mais poderoso, usamos muito mais instrumentos para entender o que está acontecendo e para ter ideias. O segundo, o segundo elemento é que a gente não consegue pensar em tudo que pode acontecer de bom e ruim, de certo e errado. Então, quando a gente fica muito tempo na prancheta e vai testar, a gente se depara com tantas coisas que a gente não pensou, que tanto podem ser oportunidades quanto empecilhos, que é difícil você ficar só na prancheta. Então, é por isso que empresas como a Gui ou metodologias como o Design Thinking, eles sempre colocam as pessoas para fazer. Esse é um princípio já muito bem entendido dentro das empresas, dos processos criativos. É preciso fazer, preciso botar a mão na massa, porque fazendo, você vai vendo coisas que você não via antes, que você não tinha ideia que existiam, e isso abre oportunidades e também te permite ver se algum tipo de restrição que você não tinha pensado antes, quando você estava definindo o problema. Tem uma frase no Design Thinking que é muito usado, que é do fast, fail fast. fail fast, learn fast. É uma coisa assim, que diz o seguinte, que é faça rápido, teste rápido e erre rápido, porque aí você pode testar outras possibilidades. Mas sempre a questão da ação e do movimento está presente. Vamos ver o que a Marissa Maier, que é presidente do Yahoo, e foi vice-presidente de pesquisa de produtos do Google, diz sobre isso. Ela fala o seguinte, O jeito Google de fazer é lançar um produto cedo e depois testar, aprendendo o que o mercado quer, tornando o produto ótimo. A beleza de experimentar dessa forma é que você nunca fica muito longe do que o mercado quer. O mercado te puxa de volta. O que ela está falando aqui, ela entende bem, o Google entende bem, que num mundo vulca, um mundo muito rápido, que as coisas mudam rapidamente, muita ambiguidade, incerteza e volatilidade, se você fica muito tempo na prancheta, quando você vai lançar aquele seu produto, você já foi atropelado pelo mercado, o mercado já está em outra onda, ou você pensou demais, e aí a complexidade é tão grande, que vão surgir tantos problemas que você não tinha imaginado, que podem colocar o teu produto por água abaixo. Então, o que ela está falando assim, a gente faz um pouquinho, a gente lança cedo, mesmo que ele esteja imperfeito, a tal da versão beta, a famosa versão beta, este produto é um beta, uma versão ainda em desenvolvimento. Por quê? Com a ação, com a experiência, com o feedback dos clientes, com o teste na prática, os desenvolvedores, a equipe de desenvolvimento, os designers, vão entendendo o que funcionou, o que não funcionou, e vão melhorando esse produto, através de iterações, aprendizado e refaz. Então, a versão beta, que a gente vê por todo canto hoje em dia, é exatamente isso. Como a gente desenvolve produtos, em um ambiente altamente complexo, em que a gente não sabe, tudo o que pode acontecer. Você tem que botar para fazer. Tem que fazer. Faz rápido, prototipa, testa, e vai aprendendo, com os erros, e acertos. Vou trazer um vídeo agora para vocês, muito bacana, que mostra muito bem a importância do processo, de ter um processo criativo, e que esse processo criativo, ele sempre tem ação envolvida para depois gerar inspiração. Então, guardem essa frase, ação sempre gera inspiração, inspiração raramente gera ação. E o que vocês vão ver, é que o processo que o David Bowie, o David Bowie tem aquela imagem, as pessoas acham que ele é muito louco, mas ele tem um processo muito bem definido, e ele usa a ação para ter ideias, para criar músicas. E esse processo que ele desenvolveu, ele até criou um software, ele criou um software junto com um parceiro, que chama, o software chama Verbasizer, e o que esse software faz? Ele pega, por exemplo, o David Bowie, ele pega uma frase de jornal, uma notícia, por exemplo, de jornal, e ele joga as frases, os parágrafos, dentro desse software. Esse software, então, embaralha as palavras e as frases, e cria frases aleatórias, frases que, talvez, não façam o menor sentido. E aí, o que o David Bowie faz? Ele pega essas frases, ele lê, e aí, a partir do que ele está vendo, daquela experiência, daquele estímulo que ele está recebendo, ele começa, então, a ter ideias do que que pode, que música que aquela frase pode gerar, qual o tema de uma música. Vamos ver como ele faz isso. Olha, ele está colocando as palavras no sistema. E aí, o software está embaralhado. E aí, o software está embaralhado. Agora, ele vai começar a pegar as frases da timeline. dela I can then reimbue it with an emotive quality if I want to or take it as it writes itself so I mean some of the things I'll empathize with terrifically and I'll find that even maybe four words in here would the top kills himself well it sounds like a boss doesn't it and suddenly I get a vision of a boss in the 30s throwing himself out of a window that might be enough to send me off on writing a song about that you can see that in any moment he's sitting waiting waiting a inspiration divine in any moment he's sitting looking at the nothing empty waiting waiting that inspiration he's in action he uses software to put it in action to generate inspiration David Bowie percebeu this principle in a way magnificent how he works and he uses a favor of him he's one of the most creative artists of our century present in music pintura he's a multi-artist he's a multi-artist and finally let's go to the eighth principle this principle is very important and sometimes difficult to understand there's a challenge here that says meta meta meio meta é meio e a imagem do surfista aqui exemplifica bem o que significa isso nós temos uma meta meta nos coloca num compromisso de atingir alguma coisa de atingir por exemplo a solução de um determinado problema que nós colocamos mas o prazer o prazer de fato está na resolução no desenvolvimento daquele daquele problema vamos pensar aqui no surfista o surfista ele tem como objetivo a meta dele é pegar a onda e pegar bem só que quando a onda termina e ele cumpre esse objetivo acaba o prazer dele o prazer exatamente do surfista está enquanto ele está surfando enquanto ele está performando e pessoas altamente criativas percebem isso percebem que o motivador delas é fazer é fazer o prazer intrínseco da atividade por isso que elas são tão resilientes ao erro elas não tem medo de errar porque o prazer da atividade é muito grande elas não estão só pensando no objetivo muito pelo contrário às vezes quando atinge o objetivo acaba a graça e aí ela tem que pensar em uma outra pergunta em um outro desafio para continuar ativa para continuar na ação porque a ação é que traz a recompensa para pessoas altamente criativas é por isso que nós falamos que meta é meio é algo para manter a energia focalizada manter a energia canalizada para você poder utilizar os seus recursos internos para buscar a solução criativa daquele desafio e aí você entra em ação você começa a usar as suas ferramentas e você vai usando todos os seus recursos para chegar lá mesma coisa aqui um escalador imagina se esse cara fica focado no objetivo maior dele que é chegar no topo da montanha o risco dele cair é muito grande pelo contrário ele está totalmente conectado com o presente totalmente conectado com o próximo passo onde que ele vai colocar a perna onde que ele vai colocar aí esse machadinho porque senão ele cai apesar de ter um objetivo que é atingir o topo da montanha mas para ele a meta é meio prazer a atividade se encontra ao fazer vamos ver aqui o que o Amir Klink fala sobre isso a viagem que empreendemos é muito mais importante do que o resultado o Amir Klink está falando aqui que ele entende que a transformação o crescimento esse prazer ele está no caminho e o resultado é consequência o resultado é algo que se atinge e você vai buscar um outro resultado te permite manter um platô de performance mas percebe que quando você vai chegando próximo do resultado você já está pensando no próximo desafio isso é muito comum se você pegar nas empresas as empresas normalmente elas fazem o orçamento para o próximo ano mais ou menos em outubro do ano vigente aí você fala assim poxa a empresa nem atingiu os objetivos o ano acaba em dezembro e ela já está pensando no próximo ano é exatamente isso ela sabe que ela tem que manter sempre uma visão do próximo desafio para as pessoas manterem a sua performance se manterem motivadas em buscar mesmo que ela ainda não chegou naquele desafio atual ela já está olhando para o próximo que é para manter o processo acontecendo acontecer a empresa desenvolvendo as suas atividades buscando um novo patamar de performance e aí eu vou deixar uma reflexão uma reflexão para você desse princípio para você parar e pensar um pouco se a finalidade da vida é a morte como fim ponto final todos nós morremos a riqueza se encontra no meio se você estiver só olhando para o final da vida então você está olhando para a morte a riqueza está no meio fica aí para você refletir um pouco o que isso pode trazer aí de insights para você então recapitulando os oito princípios nós temos então primeiro domine a sua linguagem saiba quais são as linguagens pelas quais você expressa as suas ideias a sua criatividade se você não tem uma linguagem ou se você tem muitas ideias mas não tem uma linguagem que você domina você não vai conseguir fazer as outras pessoas entenderem o que você está querendo passar você não vai ter capacidade para isso então precisa ser um mestre naquilo que você faz a regra das dez mil horas atingir proficiência prática como fez Ayrton Senna Pelé e tantos exemplos que eu mostrei para que você possa ter essas habilidades essas técnicas essa linguagem automatizada e ela não é um empecilho ela é parte de você o dois é saber que criar traz solidão processos criativos são solitários porque nós saímos da manada do efeito manada requer energia e é socialmente desgastante muitas vezes difícil sair dessa manada para trazer alguma coisa nova disruptiva que as pessoas no começo vão ser céticas talvez te desanimem e aí muitas pessoas desistem em função desse fator social o terceiro é copie seus heróis os seus heróis mostram o que é possível para onde dá para chegar e onde dá para transcender copiando seus heróis você vai melhorar a sua técnica e você vai expressar a sua essência você vai começar a expressar aquilo que você tem de melhor então não tenha medo de copiar copie mesmo errar é preciso e esse é um dos paradigmas mais desafiadores que nós crescemos sendo ensinados que errar é ruim que errar deve ser punido e pessoas criativas elas erram muito mais do que acertam porque elas entendem que o prazer está no fazer e não necessariamente no resultado e que errar simplesmente é perceber que você está mais próximo de achar uma solução o quinto o quinto princípio acumule informação inútil somente com muita informação com cultura com bagagem com experiência nas mais diferentes áreas é que nós vamos conseguindo conectar os pontos fazer ligações que não são óbvias e hoje como eu disse a maior parte das inovações elas vêm por combinação você junta A com B e isso dá um efeito C e isso só vem quando você tem muita informação para combinar o sexto é criar requer processo e método todas as pessoas altamente criativas você viu o exemplo do David Bowie você viu o exemplo da Ideal que é uma empresa que só faz processos criativos você viu o exemplo de escritores todos têm algum tipo de método porque o método ele libera a criatividade você vai seguindo o passo a passo e você você não não se preocupa em seguir um passo a passo você não não ocupa a sua cabeça com uma estrutura você vai seguindo a estrutura e essa estrutura te mantém num fluxo num processo criativo depois você viu o sétimo princípio que a ação gera inspiração então precisa fazer é fazendo que a gente aprende é fazendo que a gente tem ideias que a gente vê possibilidades que a gente usa todo o nosso corpo como um instrumento criativo e que a gente testa coisas que a gente percebe coisas que a gente nem imaginava se ficasse na prancheta jamais entrariam na nossa percepção e finalmente o oitavo princípio que meta é meio pessoas altamente criativas percebem que o prazer está em fazer e que a meta ela simplesmente direciona para um foco um patamar de performance que se deseja alcançar uma pergunta mas o prazer está no meio e às vezes quando você vai chegando próximo ou atinge essa meta esse resultado você já se conecta com outro porque é simplesmente um instrumento para te dar foco e direção então na próxima aula aqui agora fechamos então os oito princípios e na próxima aula você vai ver quais são dois turbinadores da sua criatividade e vai aprender como que você pode então turbinar a sua criatividade usando os oito princípios e esses dois turbinadores até lá a sua criatividade e aí a sua criatividade